A lei eleitoral em vigor no Brasil indica a reserva de 30% das candidaturas dos partidos ou coligações para cada sexo em eleições para vereador, deputados estaduais e federais. Atualmente, Câmara e Senado debatem projetos tanto com o objetivo de aumentar quanto de acabar com essas cotas. Deputada Magda Mofato Deputada Celina Leão A maioria absoluta das mulheres não se interessam por política. Nessa nova legislação, a gente tenta incentivar que elas participem, mas ainda elas são muito reticentes. Eu vejo que existe alguma reticência em função de que hoje ser político, a imprensa e as pessoas no geral acham que não é coisa boa. Eu acredito que a mulher quer participar da política. Eu acho que é a oportunidade que não chega para ela. Ela não consegue acessar essa oportunidade. E quando a gente deixa pelo poder discricionário do partido ter ou não ter mulher, ele não faz o dever de casa, que é buscar essas mulheres, que é fazer um trabalho, porque a gente ainda vive numa sociedade brasileira, basta se falar o tanto de feminicídio que nós temos, muito machista, muito patrimonialista, patriarcal. No momento que a gente vive no Brasil, se a gente não tiver uma obrigatoriedade, a gente não vai ter o crescimento das mulheres. Então a cota possibilita que muitas mulheres que naquele momento foram chamadas somente para preencher um espaço político, elas tivessem uma cadeira de parlamentar. Na minha opinião, as cotas são importantes, mas não como obrigatoriedade, mas sim como oportunidade. Nós temos visto que houve cotas, por exemplo, nas universidades, cota para negro. De extrema importância, praticamente todas estão sendo ocupadas, inclusive numa sistemática diferenciada que eu valorizo muito. Concordo com você quando você disse que o que ajudou muito foi a obrigatoriedade do fundo eleitoral ser aplicado em mulheres. Esses 30% ajudou muito. O que está sendo exigido pela lei e que está realmente constrangendo os partidos, deixando os partidos numa situação difícil, é que esse recurso não pode ser lavado pela mulher. Porque ela pegaria o recurso, usaria um recurso de 50, de 100, de 200 mil, para ter 50 votos, para ter 100 votos, ou seja, esse recurso durante o processo ele está sendo desviado. Por isso que eu digo, a oportunidade é importante, mas a obrigatoriedade não porque se transformam em laranjas. Eu comparo com outros itens onde a mulher quer ser. Olha o tanto de mulher que tem no judiciário. Meu questionamento é que se a gente não tiver 30% de candidaturas, nós não teremos o valor de 30% dos recursos. E o partido não pode decidir isso. É aprovado, tem que ser feito. Então nós estamos subrepresentadas ainda. É só você ver a hierarquia dos partidos. Na maioria dos partidos nós temos homens ainda. As mulheres mal participam das executivas nacionais. E isso é algo que ainda precisa de ser percebido, de ser enfrentado de frente. Na falta de mulheres participativas realmente, em política, que muitas vezes a gente vai atrás de quem? Daquelas que participam de conselho tutelar, aquelas que participam de presidência de bairro, que tem opinião formada, grupos de estudantes já de segundo grau, terceiro grau. Então a gente procura aquelas já líderes que muitas vezes não querem. Então ao completar, você pede por favor para pessoas amigas do seu relacionamento, para que isso possa ser feito, para que isso possa acontecer e completar os 30%. O partido pode escolher as mulheres que são as mais viáveis, que ele acredita que tenham potencial e fazendo com que os 30% sejam distribuídos entre essas mulheres. Então assim, essa é uma segunda discussão que eu não sei se a gente vai conseguir. E porventura aquela que não tiver voto, como que fica a chapa? Se tiver uma, duas ou três que não tiver voto, como fica a chapa? A chapa que eu digo, a decisão do poder judiciário em cima dessa chapa, onde tem mulheres que não tiveram voto suficiente, ou que tiveram a insignificância de menos do que 100 votos. O que está causando a cassação nas chapas não é a mulher não ser votada, ou ter poucos votos. Teve situação. Mas a cassação se passa quando se libera recursos para algumas mulheres e elas não têm o voto. Porque a gente só vai ver mesmo, de verdade, quando a gente tiver uma eleição mais pulverizada, que é a eleição de vereadoras e de prefeitos aí no nosso país como um todo. E nós temos três estados que não tem uma deputada federal para representá-los aqui dentro. Eu tive a oportunidade de estar com o pessoal do BID e eles fizeram uma pesquisa muito interessante sobre mulheres. Os países que têm mulheres à frente do poder, com mais equidade, são países mais desenvolvidos. E uma outra pesquisa também que eles nos mostraram, eles pegaram as 500 maiores empresas aqui do Brasil que tinham mulheres à frente. E eles conseguiram detectar que a mulher consegue gerar mais renda e riqueza para as empresas. Ninguém é contra homem. A gente quer estar trabalhando em união, em unidade. A gente não quer ter uma oportunidade diferente do que a pessoa, mas a gente quer ter uma oportunidade. E isso, igualdade. É igualdade. Igualdade. Isso que você falou de não ser contra homem, muito importante. Porque a gente trabalha para igualdade, mas não para combater nenhuma situação, por nada. Então, eu fico feliz que a gente, no fim, encontre um ponto em comum, um ponto de acordo. Porque é o que nós queremos, de uma maneira ou de outra, um pouco diferenciada, mas realmente é o que nós queremos, a participação feminina na política, em todos os escalões da política. Desde lá nos municípios, como vereadora, deputada estadual, deputada federal, e inclusive ocupando outros cargos também, como acontece hoje no país, de alta relevância. É, com certeza. Eu fico feliz também. Muito obrigada.